Temos aqui mais uma questão envolvendo fatoriais, fique atento para o enunciado. Resolvendo-se 100 vezes a equação, aí você tem a equação 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial até n fatorial igual a y². No conjunto dos números inteiros, atribuindo valores de 1 a 100 a n, as soluções inteiras em y encontram-se no intervalo. Você tem aqui vários intervalos para ver onde é que essas soluções inteiras em y estão. Primeira coisa, você tem que entender o enunciado da questão, que não é simples. Você tem, na verdade, 100 equações, uma com o en sendo 1, portanto, só 1 fatorial igual a y². Outra com o en sendo 2, então, a soma vai até 1 fatorial mais 2 fatorial, vai até 2 fatorial. Quando o en for 3, a soma vai até 3 fatorial. Quando o en for 4, a soma vai até 4 fatorial. Isso é sempre igual a 1 y². Agora, esse y é um número inteiro? Pode ser, pode não ser. A gente só quer aquelas soluções onde o y é um número inteiro. Você entendeu a minha explicação do enunciado da questão? Não? Então, fique atento, que a gente vai continuar aqui explicando. Aqui, eu repeti alguns dados. Aqui, a equação, 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial até mais n fatorial, igual a um certo y². Esse y é o que a gente quer encontrar. E esse y deve ser um número inteiro. O n vai variar. Pode ir de 1 até 100. Antes de começar a resolver a questão, que tal calcular alguns fatoriais? Veja, 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. O 5 fatorial é assim. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, dá 120. O 6 fatorial, do mesmo jeito, dá 720. O 7 fatorial dá 5040. E assim vai. É um crescimento enorme, não é? Certo. Agora, olha o que eu fiz aqui, desse lado aqui direito. Certo? Quando o n for 1, lembre-se, o n vai variar de 1 até 100. Quando o n for 1, essa soma todinha se resume a apenas uma parcela, 1 fatorial. E você terá 1 igual a y². É claro que resolver essa equaçãozinha aqui dos números inteiros é moleza, não é? Se y² é 1, é porque o y pode ser mais 1 ou menos 1. Tem essas duas possibilidades. E se o n for 2? Então, a soma vai ser 1 fatorial mais 2 fatorial igual a y². 1 fatorial mais 2 fatorial dá 3. 1 mais 2, 3. Agora, 3 igual a y². Qual é esse valor do y? Isso vai dizer raiz de 3, mas a gente não quer esses valores. A gente quer as soluções inteiras em y. Então, aqui não existe solução para a gente. Então, se o n for 3, a soma vai ser 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial. E isso igual a y². Certo? Mais 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial é 1 mais 2 mais 6 que dá 9. Você está vendo que aqui nessa coluna eu estou colocando as somas, não é? Certo? 9 igual a y², só se o y for 3 ou menos 3. Então, 3 e menos 3 são também soluções da equação quando o n é 3. Certo? E quando o n for 4? Então, continuando nesse raciocínio, quando o n for 4, a soma vai até 4 fatorial e a soma vai dar 33. 33 igual a y²? Bom, 33 não é um quadrado perfeito. Então, não existe y inteiro, tal que y² dê 33, não é? Se a soma for feita até 5 fatorial, vai dar 153, que também não é um quadrado perfeito. Então, y não é um número inteiro. E da mesma forma, até 6 fatorial, 873, que também não é quadrado perfeito. Então, você imagina que você seguindo aqui, em frente, você não vai ter mais soluções inteiras para a equação, não é? Quando o n for maior ou igual a 4, não é? Mas como provar isso, não é? Quem é que garante que, por exemplo, se eu não fizer a soma até, sei lá, 50 fatorial, não vai dar um quadrado perfeito? Talvez dê. A gente tem que garantir que não dá, porque a gente acha que não dá. Mas vamos tentar provar. Primeiro, leia aqui. É fácil ver que o algarismo das unidades de 5 fatorial, 6 fatorial, 7 fatorial e em diante, é sempre zero. Pois esses números são sempre múltiplos de 2 e de 5. É claro, o 5 fatorial tem o 5 e tem o 2 como seus fatores. Então, termina em zero. Você vê que dá 120. O 6 fatorial, por ser maior do que 5, tem o 5 e tem o 2 como seus fatores. Então, se tem 5 e tem 2, tem 10. Concorda comigo? 2 vezes 5 é 10. Então, termina em zero. Todos, a partir do 5 fatorial, vão terminar em zero. Todos os fatoriais terminam em zero, a partir do 5 fatorial. Você observa isso? Observou? Beleza. Então, vamos continuar. Como 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial mais 4 fatorial é igual a 33, é só fazer essa somazinha aqui. Então, a soma 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial mais 4 fatorial até mais n fatorial, para n maior ou igual a 5, ou seja, a partir do 5 fatorial, possui sempre algarismo das unidades igual a 3. Por quê? Porque se você faz a soma até o 4 fatorial, dá 33, que termina em 3. Todos esses, a partir do 5 fatorial, terminam em zero. Então, quando você vai somando esses números aqui, eles não contribuem com o algarismo das unidades, eles têm sempre zero nas unidades. Então, o algarismo das unidades do resultado da soma vai ser o 3 do 33, certo? Se você não entendeu, faça mais casos. Mas aqui você já está percebendo que isso acontece. 153 termina em 3, 873 termina em 3, 5913 termina em 3. Se você adicionar, por exemplo, aqui o 8 fatorial, vai ser um número terminado em zero. Quando você somar com esse cara aqui, vai terminar em 3. Então, sempre vai ser terminado em 3. Aí, aqui é que está a grande jogada do problema. Seja y um número inteiro, percebemos que o algarismo das unidades do seu quadrado, ou seja, de y elevado a 2, sempre pertence ao conjunto formado por esses algarismos aqui. 1, 4, 5, 6 e 9. Quer ver? Pense. Se o número termina em 1, o seu quadrado termina em 1. Por exemplo, 11. 11 ao quadrado é 121, termina em 1. Se o número termina em 2, o seu quadrado termina em 4. Por exemplo, 2 ao quadrado é 4, termina em 4. Mas 12 ao quadrado é 144, também termina em 4. Se o número termina em 3, o seu quadrado termina em 9. Por exemplo, 13 ao quadrado é 169. Se o número termina em 4, o seu quadrado termina em 6. Por exemplo, 4 ao quadrado é 16, que termina em 6. Se o número termina em 5, o seu quadrado também termina em 5. Isso é óbvio. Se você pegar, por exemplo, 25 vezes 25, é 625, que termina em 5. Se o número termina em 6, o seu quadrado também termina em 6. Por exemplo, 16 vezes 16, é 256, que termina em 6. Se o número termina em 7, o seu quadrado termina em 9. 7 vezes 7, por exemplo, é 49. 17 vezes 17, 289. Se o número termina em 8, o seu quadrado termina em quanto? 4. Por exemplo, 18 vezes 18, é 364. 8 vezes 8, 64. Aliás, 18 vezes 18, é 324. Espera aí, vamos conferir aqui. 18 vezes 18, 324, certo? Se o número termina em 9, o seu quadrado termina em 1. 9 vezes 9, é 81, por exemplo. 19 vezes 19, é 361. Confere. Vamos ver aqui. 19 vezes 19, é 361. Então, qualquer que seja o algarismo das unidades de um número inteiro, o seu quadrado terá algarismo das unidades sempre pertencente a esse conjunto, formado por 1, 4, 5, 6 e 9. Você está vendo algum 3 aqui? Está vendo não? Então, você já deve estar percebendo aí qual vai ser a argumentação. Dessa forma, a equação apresentada não possui solução inteira para n maior ou igual que 5. Por que, professor? Ora, se n for maior ou igual que 5, a soma dos fatoriais vai dar sempre terminada em 3. E isso vai ser igual a 1y². É claro que esse y² não pode ser um número inteiro. Por que não? Porque o quadrado de um número inteiro tem sempre algarismo das unidades pertencente a esse conjunto aqui. E aqui não tem 3. Então, a partir do 5, você não tem mais soluções inteiras. Por isso que eu escrevi aqui, para n igual a 1, 2, até 4, percebemos que as soluções inteiras da equação formam um conjunto. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Que são essas soluções aqui que a gente encontrou no início. Porém, para n maior ou igual que 5, não há soluções. Certo? Como esse conjunto aqui está contido nesse intervalo de menos 3 a 5, que é o item D aqui, a alternativa correta é o item D. Essa questão foi uma das mais legais que eu já resolvi aqui nesse canal. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos, compartilhe nas suas redes sociais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho